Olá pessoal, como vão todos? Sejam muito bem-vindos à hora da terapia de hoje. Vamos lá, agora sim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à hora da terapia. Olá pessoal, como vão todos? Sejam muito bem-vindos à hora da terapia de hoje. E hoje eu estou aqui num formato diferente, no Facebook e no Instagram. Então todos vocês que forem chegando aí no Facebook, por favor, escrevam para mim, para eu saber que vocês estão comigo. Senão eu não vou conseguir perceber. E vamos lá. Vamos todos juntos hoje, nessa hora da terapia, em direto. No Facebook e também no Instagram. Então, conversem comigo aí. Pessoal que está comigo no Facebook, me dá aí um oi, para eu saber se vocês estão aí, se está tudo bem, para eu poder compreender isso. O pessoal do Instagram já está me dando oi. Então pessoal, hoje eu resolvi fazer essa transmissão dupla no Facebook e no Instagram. Muitas pessoas do Instagram vinham me pedindo para também fazer a hora da terapia no Instagram, porque não usam mais o Facebook como ferramenta. E aí, hoje, nós estamos aqui integrados no Facebook e no Instagram. Se você está me assistindo numa das duas mídias, agora compartilhe aí em tempo real na sua página, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. No Facebook, eu não consigo ver quem entra, então será muito importante que todos falem comigo. Me digam um oi aí. Quem puder, quem for chegando, vá me dando um oi. Eu já sei que está funcionando perfeitamente. Vai ser ótimo, então. E vamos lá. Vou colocar aqui, já fixado, o nosso tema. E vamos começar a hora da terapia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou no Facebook, ou no Instagram, e é a primeira vez que você me ouve falar, eu sou Marcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo. E facilitadora de muitas técnicas, de muitas classes. E esse é o meu programa, A Hora da Terapia. A Hora da Terapia é um programa que vai ao ar sempre às segundas e quintas, nesse horário. 13h30 horário do Brasil, 17h30 horário de Portugal. E aqui nessa sessão, A Hora da Terapia, eu sempre trago um teste energético, para que a gente fale sobre ele e a gente possa trazer esses conteúdos para a nossa vida. O nosso teste de hoje é, qual a cor da sua emoção? Então, se você está vindo pela primeira vez, ou se você não teve tempo, você pode agora ainda pensar para responder, qual é a cor da sua emoção? E aí, pense sobre isso e escolha entre o vermelho, o laranja, o amarelo, verde, rosa, azul claro, azul escuro ou violeta. E compartilhe aqui comigo nos comentários, tanto no Instagram, quanto no Facebook, ok? E aí, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre justamente as emoções, as cores. E eu estou na semana em que estou falando de cristais. Então, um pouquinho de cada coisa, até a gente entrar no resultado do nosso teste, ok? Primeiro lugar, o que são as nossas emoções? A emoção é a carga energética que a gente dá ao nosso sentimento. Então, a gente pode estar se sentindo triste, a gente pode estar se sentindo alegre, a gente pode estar se sentindo realizado, os nossos sentimentos internos estão dessa maneira, mas a maneira como a gente manifesta ou qualifica esses sentimentos é a nossa emoção. Então, eu costumo dizer que sentimento é o que vem de dentro, emoção é a forma como a gente apresenta o nosso sentimento, ok? E dessa maneira, cada dia, a gente pode apresentar o nosso sentimento com uma determinada cor, com um determinado tom. E isso não quer dizer certo ou errado, quer dizer apenas a forma como a gente está se manifestando e se explicando hoje, ok? E aí, nesse teste energético, vocês têm aqui na página do Facebook e também no Instagram, um gráfico semelhante a esse, que está aqui atrás de mim, mas só com as bolinhas coloridas, tá bem? E nesse gráfico de bolinhas coloridas, o que eu quero é perceber a energia da sua cor. Então, a energia da cor, a energia da sua emoção através da cor. Então, se você está chegando agora, eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo. Essa é a Hora da Terapia, o meu programa que vai ao ar toda segunda e quinta-feira, nesse horário, 13h30, horário do Brasil, 17h30, horário de Portugal. Hoje, nós estamos falando sobre a cor das nossas emoções e essa cor que nos vai ser revelada, a partir da nossa escolha, eu vou sugerir a vocês o uso de uma terapia, de cristaloterapia vibracional. Então, vamos falar dos cristais. O cristal é um ser do reino mineral, que tem a estrutura molecular semelhante com a estrutura do nosso corpo. Então, quando você coloca um cristal no seu corpo e o seu corpo percebe que aquela energia é interessante para ele, o seu corpo se abre para receber e o cristal se abre para transmitir. E quando o seu corpo não precisa mais, ele volta para o repouso dele e o cristal também volta para o seu repouso. Dessa maneira, nós podemos nos beneficiar da inteligência interna do cristal, da inteligência que só ele tem e de um outro fator muito importante, que é o fator transferência de informação. O cristal tem uma informação matriz, que ela vai ser passada para o nosso campo físico, do nosso campo físico para o energético, para o emocional, para o mental e depois para o nosso campo mórfico ou morfogenético, que é tudo o que está à nossa volta. Tudo o que está em cima é como o que está embaixo, tudo o que está à direita é como o que está à esquerda, tudo o que está à frente está atrás, conforme o ensinamento de Hermes Trimegistro. Então, quando a gente faz uso de um cristal no nosso campo, o que nós estamos fazendo realmente é nos abrir para receber. E quando a gente se abre para receber, o nosso corpo, ele vai demonstrar aquilo que ele precisa e o cristal vai preencher com aquela informação que vai ser transformada numa partícula de energia que depois recebe muitas ondas de energia do nosso próprio corpo e quando essa onda de energia do cristal entra em contato com a nossa partícula, cria-se ali um redemoinho energético e essa frequência vibratória se espalha por todo o nosso ser físico, energético, mental, emocional em todas as nossas camadas energéticas, atingindo também o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho e até as pessoas que estejam à nossa volta. E aí, qual a cor da nossa emoção? Vermelho, amarela, laranja, verde, azul claro, azul escuro ou violeta? A gente vai falar um pouquinho disso agora. O que eu uso para falar sobre as cores é tudo que está escrito e está sendo trabalhado no meu método cristales. O método cristales é um método de leitura energética que eu desenvolvi a partir dos conhecimentos e dos conceitos da medicina chinesa. E a cor da aura, o a cor do campo vibratório é um desses temas e é baseado nesse estudo que eu já preparei e já fiz há anos que eu estou trazendo para vocês hoje o resultado. Ok? No teste que foi feito de ontem para hoje, principalmente no meu público do Facebook, a cor mais escolhida foi o roxo e depois o vermelho. Mas como eu vou falar de todos, eu vou começar mesmo pelo vermelho. Ok? Então, pessoal, se você escolheu a cor vermelha como a cor da sua emoção, o que esse vermelho está te dizendo? Que você tem uma emoção quente, uma emoção de força de vontade, uma emoção de luta, de combate, de conquista, ok? Porque o vermelho traz isso, traz o estímulo, é a cor da paixão, é a cor da conquista, é a força de vontade, é a energia, é o combate. Se você tem aqui uma cor vermelha no plano da sua emoção, talvez você precise equilibrar um pouco mais esse campo. E aí, o que eu sugiro, né? Qual é a emoção que eu trago para ser trabalhada junto com esse vermelho? O magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal é a maneira como a gente se apresenta e se mostra e é aquela maneira que a gente tem de ir mais longe, de melhorar cada vez mais, de nos tornarmos magnéticos. E dessa maneira, se formos trabalhar na cristaloterapia vibracional, o que eu recomendo é a energia do quartzo rosa, da ágata cornalina e da granada. E aí, vou falar para vocês um pouquinho como é que a gente pode trabalhar isso no nosso corpo. Através do timo. O timo é uma glândula que está aqui, um pouquinho atrás do nosso coração. O timo é a sede do nosso sistema imunológico. E é o lugar do nosso corpo que capta as energias com mais facilidade, reconhece essas energias e transmite essa informação energética para todo o nosso corpo. Quando eu trouxe essa forma de trabalhar para a minha vida, eu comecei a produzir os meus bio-colares. Bio, por quê? Porque eles entram em perfeita associação com o meu corpo. Esse bio-colar que eu estou usando nesse momento, por exemplo, é o bio-colar que tem a combinação da saúde. E na parte de anjos, como também trabalho com anjos, estou trabalhando com o anjo da alegria. Então, hoje, eu tenho uma energia, uma frequência de estímulo da minha saúde e de estímulo da minha alegria. Se você escolheu o vermelho, o que eu sugiro para você é o estímulo do magnetismo pessoal. Que você tenha mais magnetismo pessoal para que esse vermelho seja positivo nas suas emoções. Se você escolheu o laranja, a cor da sua emoção laranja, O laranja aqui representa o sucesso, a coragem, a sorte, a vitalidade, a agilidade mental, a cordialidade e também a atração. E eu gosto de trabalhar com essa energia do laranja, com um bio-colar que é o bio-colar da coragem. O bio-colar da coragem, ele tem granada, ágata cornalina, pedra do sol e marfim. Para que a gente possa sair em busca dos nossos desejos, mesmo que eles demandem algum esforço, alguma energia extra. É uma ajuda para a gente poder conquistar essas coisas na nossa vida. Então, se você escolheu o laranja, está aí para você essa recomendação. Se você escolheu o amarelo como cor que representa a sua emoção, o amarelo traz alegria, desenvolve muito o nosso intelecto, a nossa criatividade, o poder de concentração, o poder de persuadir. Favorece a disciplina, favorece também a inspiração. O amarelo, ele representa aqui o charme, a intelectualidade, o nosso poder de atrair. No amarelo, quando eu penso em como que eu faço com que essa cor fique positiva para mim, existe um bio-colar que se chama o bio-colar da energia. O bio-colar da energia traz hematita para o senso da responsabilidade, o citrino para essa agilidade mental, a ágata cornalina para me fazer perceber com clareza tudo que está à minha volta, e a granada para despertar a minha força interior e o meu poder de realização. Ok? Se você escolheu o verde, o verde é uma cor que fala muito de harmonia, de muita calma, muito equilíbrio. O verde traz a energia da esperança, do equilíbrio, da satisfação, da segurança. Traz também uma energia de equilíbrio, como eu já disse, de prosperidade, de abundância, simboliza um novo. Então, no caso do verde, se você escolheu como a cor da sua emoção verde, o que eu te recomendo na cristaloterapia vibracional é o meu, é esse colar que eu estou fazendo uso hoje, que é o colar da saúde. Esse colar tem citrino, tem ametista, tem quartzo verde, tem malaquita, para trabalhar no equilíbrio total do ser, para que os nossos processos emocionais estejam e sejam tão equilibrados e tão harmoniosos que produzam em nós saúde. Ok? Se vocês escolheram o azul clarinho, nós temos duas opções e aí tem o azul clarinho, vocês podem ir escrevendo para mim, quem escolheu e eu já falei a cor, vai compartilhando comigo aqui as suas impressões, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Ok? Se você escolheu o azul clarinho, o azul clarinho é uma cor que eu costumo até dizer que é uma cor muito interessante, porque o azul clarinho, porque o azul clarinho, ele traz calma mental, ele traz clareza mental, tranquilidade, paciência, compreensão, segurança, paz de espírito. Ele traz também a sinceridade e a lealdade. E quando a gente quer trazer isso mais para a nossa vida, o biocolar que eu gosto de trabalhar dessa maneira, para esse, para o envolvimento com o azul clarinho, é um biocolar que eu chamo de autoconceito. O autoconceito é a maneira como eu vejo a mim mesma e esse centramento que eu devo ter para fazer todas essas conquistas do azul. Esse biocolar, ele tem marfim, ágata blue lace, normalmente ágata amarela e quartzo azul, para serenar a nossa mente de modo que a gente possa ver a verdade sobre nós mesmos e assim sermos muito claros em tudo aquilo que a gente deseja, em tudo aquilo que a gente está buscando na nossa vida. Ok? Então, contem aí para mim, pessoal do Instagram, como está sendo e o pessoal do Facebook aqui também, conta para mim qual é a percepção que vocês têm dessas explicações até agora. Ok? Se você escolheu o azul mais escurinho, que é o azul índigo, o azul índigo é a cor, ele vai trazer para a sua emoção clareza mental e principalmente organização. O azul índigo, ele desperta a nossa intuição, os nossos processos criativos, nos ajuda a ir em direção ao nosso objetivo, a buscar o nosso caminho e encontrar o nosso caminho. E aí, quando eu penso nesse azul índigo como cor da emoção e penso num biocolar, é um colar que eu chamo de colar da tranquilidade. O biocolar da tranquilidade, ele tem ametista quartzo rosa e quartzo azul para integrar os pensamentos e os sentimentos, trazendo leveza, calma e organização para você buscar o seu objetivo e encontrá-lo. E por fim, quem escolheu o Violeta, que no meu teste do Facebook foi a grande maioria, houve uma grande maioria de Violeta, O Violeta, o Violeta aqui, como cor da minha emoção, ele me fala muito sobre aperfeiçoamento pessoal, me ajuda a neutralizar aquelas emoções que são mais severas, mais gritantes, simboliza muito também a purificação e a transformação. Uma emoção de cor Violeta, ela tem toda uma energia espiritual que me leva a purificar e transformar. No biocolar que representa essa cor Violeta, está o biocolar da serenidade. É um biocolar muito interessante que tem raulita, quartzo verde, lápis lazuli, para equilibrar pensamentos e sentimentos, despertando aquela intuição que vai me levar a compreender e aceitar alguma coisa, alguma situação que aparentemente não tenha saída. Então eu me torno totalmente sereno e sereno eu tenho mais facilidade de compreender tudo o que acontece à minha volta. Dessa maneira, vocês têm uma ideia de que? Das emoções, essas emoções que eu trago para vocês, associadas a essas cores, não quer dizer que a cor vermelha, que o magnetismo seja vermelho. Não quer dizer que a serenidade seja vermelha. Isso é uma maneira metafísica da gente ver o campo. É uma maneira que através de cores você pode perceber como estão as suas emoções. Através dessas cores, você também pode ver o funcionamento dos seus chakras. Então aqui também tem uma relação com os nossos chakras, que são os nossos centros de energia. E através dos biocolares, você consegue despertar dentro de você a inteligência que vai fazer com que essa cor da sua emoção esteja sempre positiva. E quando eu falo positiva, eu não estou falando de boa emoção ou má emoção. Estou falando no sentido da polaridade. A polaridade, uma boa representação, é dia e noite. Dia está claro, noite está escuro. Algum é negativo? Não. É apenas diferente. Então quando a gente pensa em transformar em positiva a nossa emoção, a gente está querendo que a nossa emoção seja equilibrada, harmoniosa e expansiva. Que essa emoção nos permita realizar mais, sentir mais, melhorar uma série de coisas e de fatores em nós que farão muita diferença. Ok? E aí, recapitulando o que a gente trouxe aqui na hora da terapia de hoje. Identificação das nossas emoções. Como é que são as nossas emoções hoje? Como é que a gente está sentindo o nosso campo emocional? E como a hora da terapia, como é que a gente pode equilibrar isso no nosso campo? A luz da cristaloterapia, poderíamos trabalhar com a cristaloterapia corporal, um único cristal colocado no corpo, uma configuração, ou um tratamento de cristaloterapia, ou sobre essa forma vibracional. Por que eu digo de vibracional? Porque o timo, ele reconhece a energia, a vibração, e a informação energética do cristal, ele puxa essa energia, informação e vibração para dentro do corpo e distribui a energia para todos os lugares onde essa energia estiver faltando. E dessa maneira, nós temos uma terapia vibracional. A vibração do cristal é captada pela inteligência do timo, que vai distribuir no nosso corpo para todo lugar que for necessário, para toda e qualquer parte do nosso corpo que precise de mais magnetismo, de mais energia, de mais vitalidade, de mais saúde, de mais serenidade, de mais equilíbrio, daquilo que é necessário para cada um de nós nesse momento. Ok? Vou deixar para vocês um convite aqui. Se você quiser fazer uma pesquisa, uma análise um pouco mais aprofundada de qual energia de biocolar seria recomendado para você hoje no seu campo, você pode ir lá no meu site e procurar terapia com biocolares. Lá você vai ter essa mandala grande que tem aqui e você vai... tem a explicação, você vai poder escolher uma cor. Dentro dessa cor, você vai escolher se você prefere um coração ou uma estrela. E aí lá tem um link. Esse link é o link de divulgação, o meu link de divulgação do WhatsApp. Você vai clicar nesse link de divulgação, que é um grupo fechado, onde eu envio as minhas atividades e só eu escrevo, não é um grupo de conversa. É um grupo onde uma ou duas vezes por dia, no máximo, eu envio alguma informação para vocês. Aí você vai lá, você entra nesse grupo de divulgação e depois você pode, em particular, no privado, me dizer, fiz o teste, escolhi coração azul claro e eu mando para você uma imagem de qual seria o biocolar indicado para você a partir da sua escolha. Ok? Então, pessoal, essa hora da terapia chegou ao fim. Estamos falando hoje de emoções, cores e terapia de cristais. Como é que a gente pode trabalhar essas emoções no nosso campo energético a partir de uma combinação de cristais que entram no nosso corpo através do timo? Está aqui. O timo reconhece a informação dessa combinação, o timo puxa para dentro, o timo identifica no nosso corpo onde há carência disso e o timo distribui. Ok? Quando a gente não precisa mais daquela energia, normalmente a gente coloca o nosso biocolar e sente algum incômodo. A gente não tem mais vontade de usar. É o nosso corpo dizendo que não precisa mais nesse momento. Ok? É também uma terapia, uma energia super, super inteligente. Tá? Então, eu deixo o convite para vocês. Se vocês entrarem lá no meu site marciabarreto.com na aba terapia com biocolares vocês têm essa ilustração grande como essa aqui que vocês veem aqui atrás de mim. Você vai lá, tem uma informação como você deve fazer a sua escolha. Você pode fazer a sua escolha. Lá mesmo tem um link. Nesse link você vai ser direcionado para o meu grupo de divulgação no Facebook que mais uma vez é um grupo fechado que a gente não conversa para não chatear ninguém. É um grupo mesmo de divulgação. Você vai entrar lá no grupo e depois se você quiser você pode me mandar uma mensagem no privado dizendo o que você escolheu e eu te mando a sugestão do biocolar. E até finalizar o meu estoque não tenho muitas unidades você tem também uma possibilidade de um trabalho diferente com os arcanjos. Então se você entrar lá e receber a recomendação do seu biocolar e você quiser também ter o biocolar do arcanjo a gente tem uma coisa bem diferente essa semana enquanto durar o meu estoque dos biocolares dos arcanjos. Tá bem? Então pessoal super obrigado para vocês que estiveram aqui. Pessoal do Facebook escreve para mim aí se a transmissão foi ok dessa maneira como foi feita que foi um pouco diferente. Pessoal do Instagram muito obrigada por vocês terem estado aqui estamos direto ao vivo nas duas redes e se ficou totalmente funcional no Facebook a partir de agora vai ser sempre assim Facebook e Instagram juntos ao mesmo tempo ok? Não se esqueçam me sigam se inscrevam no meu canal do YouTube tem sempre muita coisa bacana lá acontecendo alguns vídeos são antigos mas que tem temas incríveis e que eu estou colocando todos eles no meu canal então vale muito a pena aproveitar pessoal do Facebook não esquece de escrever para mim se foi legal a transmissão se deu tudo correto para vocês e compartilhem bastante nas páginas de vocês marquem os amigos e façam o teste façam o teste qual é a energia de biocolar que me ajuda nesse momento no meu equilíbrio energético vai lá no meu site faz o teste vai ser entra lá clica no link entra no meu grupo de divulgação e depois você pede a sua informação vai mandar uma mensagem para mim privada dizendo fiz o teste escolhi o coração vermelho e eu vou te indicar qual é o biocolar que está nessa coleção recomendada para essa cor e para os dois tipos de energia a energia do coração e a energia da estrela nos biocolares é isso pessoal eu sou Marcia Barreto essa é a hora da terapia um programa que vai ao ar toda segunda e quinta 13h30 horário do Brasil 17h30 horário de Portugal muito obrigado ao pessoal do Instagram que esteve aqui muito obrigado meus queridos amigos e seguidores do Facebook não se esqueçam compartilhem essa live se inscrevam no meu canal do Youtube pessoal do Facebook que ainda não me segue no Instagram vai lá e me segue e todo mundo que ainda não está no meu grupo de divulgação não perde tempo vai lá eu divulgo claro as minhas atividades mas também divulgo algumas vezes algumas atividades de terapeutas que eu considero relevantes e expansivos para todo mundo então vale muito 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 a pena ok um beijo para todo mundo e hoje hoje eu comecei também um trabalho incrível que é um abraço por dia leiam aí a minha postagem também no Facebook eu vou fazer essa mesma postagem no Instagram então eu comecei hoje hoje como é a estreia eu enviei quatro abraços ok todos vocês que receberam um abraço hoje podem divulgar podem passar esse abraço adiante podem gravar com as suas palavras e cada dia eu vou mandar um abraço e esse abraço é um vídeo é um vídeo em que eu faço uma dinâmica que se chama o abraço da paz então venham 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 e se abracem mesmo na energia a energia bem qualificada a energia com uma cor positiva pode e vai mudar o mundo mas a mudança começa em nós então cristaloterapia vibracional cor de emoção equilibrada abraço da paz o que mais é possível que a gente nunca imaginou ser possível e que se for possível transforma todas as coisas eu sou Márcia Barreto essa é a hora da terapia um beijo e até a próxima sessão ok tchau tchau pessoal tchau 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 tchau